Música Enquanto eu tomo meu café, adivinha o que tem aqui dentro dessa caixa Que veio lá de Arthur Nogueira, São Paulo Música Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite Para você que está assistindo esse vídeo agora Primeiro, eu quero agradecer a todos vocês que se inscreveram aqui no meu canal Pessoal, um beijão no coração de cada uma de vocês Hoje, eu vou mostrar para vocês um presentinho que eu ganhei Vem de São Paulo, lá de Arthur Nogueira, pessoal Adivinha, coloca aí nos comentários para mim O que tem aqui dentro dessa maravilhosa caixa Pessoal, está pesado, viu? Olha só, está pesado Eu estou mega feliz com o presentinho Pessoal, esse daqui é um presentinho de Natal É pessoal, é um presente de Natal que eu ganhei Eu estou mega curiosa Agora, eu vou abaixar o celular Para mostrar para vocês O que tem aqui dentro dessa caixa, tá pessoal? Bora lá Então pessoal, e aí? Já adivinharam o que tem aqui dentro da minha caixa? Toda lacradinha, embaladinha Olha só Embalada com amor Pessoal, essa caixa vem lá do tapete da G É, adivinhou aí? Então, a G mandou para mim de presente Tá? Então, eu vou abrir aqui juntinho com vocês Olha só pessoal Daqui já está dando para ver as maravilhas que tem dentro dessa caixa, pessoal Pronto, meus amores Eu estou mega feliz Com o presentinho da G Gente, olha só Está recheada Olha quantos retalhos tem aqui dentro Quem colocou retalho aí, acertou Quem colocou tapetes da G Também acertou Agora, eu vou tirar, né pessoal? Para mostrar para vocês As lindezas de retalho Como a G sabe que eu sou apaixonada por retalho, pessoal Ela mandou para mim, tá? Olha só Ui! Olha só que maravilha Gente do céu Eu estou ansiosa Cada cor maravilhosa Gente do céu Eu vou colocar aqui A minha caixa aqui do lado E vou tirando Vou colocar aqui Para mostrar para vocês, tá? Então, pessoal Eu vou mostrar aqui para vocês Rapidão Olha só, gente Olha só Que lindo Essas tiras Olha Gente do céu Gizinha do céu Muito obrigada Estou mega feliz Olha só A quantidade de tira Que ela mandou aqui para mim, pessoal Que dá para fazer aí Os tapetes de tira Ela mandou também Esses retalhos aqui, ó Nossa, gente Olha só Já vem até cortado, gente Olha Para fazer tapetes de bicão, ó Cada estampa maravilhosa Nossa Olha isso, pessoal Todo cortadinho Aqui é só pegar E trabalhar em cima da base, ó Eu vou deixar ele aqui no cantinho Né? Eu vou trocar de plástico, pessoal Eu rasguei, né? Olha só Olha esse aqui, ó Olha isso Que dá para fazer tiras Tapetes de tiras Dá para fazer E ela é, pessoal, ó Ela é um... Ó, dá para fazer aí de bicão Tá vendo aí? Cada um Cada cor mais linda Do que a outra Olha só Muito linda Muito lindo Muito lindo Muito lindo Cada estampa maravilhosa Todos eles Está dobrado, pessoal Está dobrado Nossa Estou muito feliz Viu? Esses daqui, ó Ele é de uma largura Deixa eu dar uma olhadinha aqui Ele é de uma largura Dá para fazer Bastante tapetinho aí De tiras Dá para fazer acabamento É claro que eu vou fazer Tapetinho de tiras, né? Tapetinho de bloquinho também Dá para você fazer Os bloquinhos E colocar essas estampas Que maravilhosa, ó No meio, né? Dividindo aí os bloquinhos Aqui tem mais, pessoal Eu não vou nem abrir Porque eu abri ali, ó Mas aqui já está Todo cortadinho, ó Ela mandou também Olha só Ela mandou Esses daqui, ó Ela mandou a elanquinha Já cortadinha, gente, ó Olha só As elanquinhas Que ela mandou Esses daqui, pessoal É para quem tem aí A fufruzeira, ó As pessoas compram, né? Então ela mandou Para mim fazer o teste Mandou também aqui Malha Olha aí, ó Essas daqui é a elanquinha, ó Mandou a elanquinha Estou mega feliz G, Deus abençoe você Aí ela mandou também Tudo cortadinho, pessoal Olha, esses três aqui Também é cortadinho Esse daqui Também São retalho Nossa Nossa, gente Maravilhoso Maravilhoso Olha que estampa Gente do céu Olha que estampa Maravilhosa, pessoal Cada um Mais lindo Do que o outro Olha esse aqui O azul Dá para fazer aí Bastante tapetinho De bicão Esse daqui também, ó Olha só Tudo isso aqui, pessoal Dá para aproveitar Tudo isso aqui Dá para aproveitar Até os últimos pedacinhos Olha que lindo Esse daqui Essa estampa Vermelha Show de bola Viu, pessoal Amei Amei G, muito obrigada Viu Ela sabe que eu sou apaixonada Por retalho, pessoal Ela falou que ia mandar Para mim de Natal Então O meu presente de Natal Valioso Tá São os retalhos Que eu sou apaixonada Pelos retalhos, gente Ela mandou também Esses daqui Gente, olha isso Ai, deixa eu dar uma limpa Na mesa aqui, pessoal É muito bonita Eu quero mostrar assim, ó Bem legível aí Para vocês Pronto, pessoal Dei uma limpa Aqui na mesa Gente, olha só Que lindo Olha só Que lindo Esses retalhos, pessoal Todo cortado Enquadrado Que dá aqui Para fazer, ó Vários trabalhos Com tapete Dá para você fazer O que você quiser Dá para você fazer Coxa Dá para você fazer Capa de almofada Cada um mais lindo Do que o outro, pessoal Todo cortadinho É claro, né Que eu vou fazer É... Tapete, né Olha só O ano que vem Se Deus quiser Eu tenho novos planos De trabalho, tá Novos modelos de tapete Eu estou amando Fazer esses tapetes De bicão Cada um mais lindo Do que o outro, pessoal O pessoal aqui Está gostando Olha só que lindo Olha que lindo Todo cortado Enquadrado, gente Olha só Pessoal Eu estou aqui mostrando Os presentes Que a G mandou Para mim É presente Não, você vende? Não Eu não vendo Eu não dou Eu não empresto O que é presente Aqui mesmo Fica, pessoal Tá Então Tem muita gente Que vai surgir Aí os comentários Não, você vende Não, você está vendendo Eu estou ganhando Eu estou Ganhando Tá, pessoal Esse daqui É base As bases Que ela usa lá Para fazer os tapetes Ela Ela já tinha mandado Base para mim Na outra caixa Pessoal Eu gostei Das bases As bases São boas Então Ela mandou Outro tipo De base Essa daqui A cor dela É diferente Da outra Que ela mandou Para mim Mas é a mesma Coisa Tá, pessoal Eu fiz os tapetes Vendi Graças a Deus Fiz o teto Lavei Foi maravilhoso Então aqui São as bases Que ela mandou Para mim Tá bom, pessoal Estou mega feliz Mega feliz Com os retalhos Que a G Mandou Para mim É, pessoal Esses são os meus Presentos Que eu ganhei Da G G Eu estou mega feliz Mega feliz Muito obrigada Deus abençoe Você, minha linda E sua família Pessoal É por isso Que Deus faz milagre Na vida dela Porque ela é Uma pessoa Maravilhosa Na uva Você vende Igual eu disse No começo do vídeo Na uva Você vende Não, pessoal Eu estou ganhando Tá Esses daqui São presentes Da G Aqui na minha cidade Ninguém dá nada Para ninguém Todos os vídeos Meu aí Quando eu faço live Eu falo Ninguém dá nada Para ninguém E a G Pessoal Ela mandou Para mim Esses retalhos Na uva Passa o endereço Da G Passa o zap Da G Eu vou deixar Aqui Na descrição Do vídeo No campo De mensagem O link O link do canal No canal dela Se você quiser Vai lá Direto Conversa Com ela Eu não sei Nada Eu não sei De nada A única coisa Que eu sei É que eu ganhei Esses retalhos Pessoal Esses retalhos São retalhos Valiosos Valiosos Aqui na minha cidade Ninguém dá nada Para ninguém E graças a Deus A G Me presenteou Com esses retalhos É pessoal A Nauvinha Aqui É uma mulher De sorte Eu ganhei Tá Então Esse foi O meu vídeo De hoje Espera aí Que vocês Tenham gostado E se você gostou Deixa aqui Nos comentários Tá Deixe seu like Compartilhe Muito obrigada E o ano que vem Pessoal Vai ter novos projetos Mudou Vai mudar Radicalmente A minha vida Vai mudar Radicalmente A minha vida Tá pessoal Agora Tapetes bonitos Modelos bonitos Modelos de retalho Eu vou trabalhar Com retalho Vou trabalhar Com malha Vou continuar Fazendo os meus Tapetes de frufru Vou continuar Fazendo esses Lindos maravilhosos Que são os Tapetes da G Que o pessoal Aqui estão Adorando Beijo Fique com Deus Tchau